Então meus amigos, patch de performance para The Last of Us Parte 2, temporada de eventos com a participação da Playstation marcada, banner da PS Now avistado no site oficial da Playstation Brasil e as principais notícias a gente confere agora. Então meu amigo, hoje dia 19 de 5 de 2021, The Last of Us Parte 2 recebeu a atualização de número 1.08, que adiciona os tão desejados 60 FPS ao título para o Playstation 5. Eu coloquei o jogo aqui um pouquinho para ver, né? Cara, é aquele negócio, o patch tem foco em performance, não é um patch de textura nem de resolução. 60 FPS, cara, é aquele lance. Quando você está acostumado a jogar a 30, você nem percebe, ali já está ótimo. Mas quando você vê o jogo rodando a 60, a fluidez, se você voltar para os 30, aí você sente muita diferença. O jogo já era top demais, né? Com os 60 quadros que está se tornando padrão no Playstation 5, é difícil um jogo que não rode a 60, coisa linda, cara. E aqui na nota oficial, no blog da Playstation, tem um parágrafo interessante que eu vou ler para vocês. Nossa equipe trabalhou com as possibilidades proporcionadas pelo hardware do Playstation 5 desde o lançamento do jogo no ano passado. E estamos animados para ver o que o futuro nos reserva. A atualização é só o primeiro passo da nossa jornada com o PS5. Vamos avisar quando tivermos mais novidades para comunicar. Ou seja, dá a entender que não parou por aí. E se eles estão trabalhando desde o lançamento do jogo com o hardware do Playstation 5, será que vem o tão pedido do multiplayer aí, cara? Ou até mesmo a atualização para o Playstation 5? Pois lembrando que o jogo continua sendo um game de PS4 rodando via retro. Ele ganhou um patch para tirar proveito do hardware do Playstation 5. Mas não é uma atualização de versão para a nova geração. É diferente. Enfim, o que já era top está melhor ainda, meu irmão. E a Summer Game Fest, aquela temporada de eventos digitais na mesma época da E3, ganhou data para começar. Exatamente dia 10 de junho. Durante essa temporada foram prometidas no mínimo 12 estreias mundiais. Aqui foram divulgadas parceiras que vão realizar eventos dentro dessa temporada. E aqui a gente pode conferir que a Playstation é uma delas. Xbox também, várias empresas de games. Menos a Nintendo, que no ano passado ela também não participou e deste ano está fora também. Vale lembrar que em 2020, esse Summer Game Fest tomou o lugar da E3. Não tivemos E3 nem digital. Mas este ano teremos o Summer Game Fest e a E3 digital. Então, junho é o mês dos anúncios. Sempre é. Mas este ano, devido às circunstâncias, já no ano passado, eventos totalmente digitais. E um banner da PS Now foi avistado no site oficial da Playstation no Brasil. Eu recebi muitas mensagens de gente que viu. E era exatamente neste site aqui. Na aba Playstation Plus você baixava aqui. E aqui embaixo, logo depois desse Call of Duty aqui, aparecia o banner da PS Now. Como você pode ver, no momento que eu estou gravando, não tem nada mostrando aqui. Mas o Plínio Roberto conseguiu tirar umas fotos aqui e me mandou. Muito obrigado, Plínio. Te amo. Playstation Now. A mensagem em português. E aqui, na aba Playstation Plus lá. Então, aqui, cara, como eu entrei no site agora e não está, pode ser duas possibilidades. Simplesmente um erro. Porque vamos supor que eles importam o template pronto da Americana, por exemplo, e veio junto o banner da PS Now. Aí o estagiário ali esqueceu de tirar e ficou um tempo aí no ar. Pode ser somente isso, um erro. Ou sempre vai entrar naquela máxima. Pode ser que a Playstation esteja planejando trazer o PS Now para cá. O que já está mais do que na hora, né, meu irmão? A gente sabe que tem como assinar no Brasil, você criando uma conta americana, mas a gente sabe que fica bem mais caro e você não tem acesso a tudo que o serviço oferece. Então, se viesse para o Brasil, seria muito melhor. Enfim, tomara que no próximo evento anuncie alguma coisa. Seria excelente. Nunca! Por fim, meus amigos, nessa semana tivemos o anúncio de duas novas cores para DualSense controle do Playstation 5. E na nota oficial, dizia que seriam vendidos a partir de junho. Mas na Amazon, você pode ver aí de fundo, a gente já encontra as duas novas cores. Está aqui o vermelho, né? E também o preto. Mas ainda não estão disponíveis. Segundo informações, serão liberados amanhã, dia 20. Não sei o preço. A versão branca está R$ 429. Não sei se a preta ou a vermelha será o mesmo preço. Vamos ver. De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você for comprar. Por favor, dá preferência ao nosso link, pois ajuda demais o canal. Muito obrigado, galera. Vamos ver quanto, né, cara? E tomara que, por ser o novo lote, tenha resolvido a questão da molinha lá, cara. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando as melhores dicas, tutoriais e notícias. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho